Olá, eu sou a Samagra, terapeuta corporal e coach de relacionamento e nesse vídeo eu vou falar sobre como colocar o limite no sexo. Mas antes eu queria te convidar para a Semana do Amor e Conexão é uma série de três vídeos onde eu vou compartilhar algumas técnicas da massagem íntima as massagens que levam ao hiperorgasmo, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. E o que é o hiperorgasmo? Normalmente quando a gente tem um orgasmo, para quem tem orgasmo, o orgasmo ele é um pico que sobe e desce. Aquela sensação de prazer que subiu e caiu. O hiperorgasmo, não, ele é um orgasmo que sobe e se expande para o corpo todo. Então essa sensação de prazer, ela dura minutos. Ela é muito mais intensa e ela é muito mais satisfatória, né? Então para a mulher que tem dificuldade para alcançar o orgasmo, o caminho para o hiperorgasmo vai fazer com que essa mulher não só alcance o orgasmo, como alcance esse orgasmo expandido. E para o homem também é muito bacana, porque geralmente o homem consegue alcançar o orgasmo com facilidade, mas não tem um orgasmo de qualidade. Daí fica viciado em sexo, viciado em masturbação. Então quando ele começa a ter esse orgasmo com qualidade, acaba diminuindo essa compulsão por masturbação e por sexo e tudo começa a se equilibrar. Então ele aumenta a libido de quem está com baixa libido e equilibra também a libido de quem está com aquela libido assim exagerada, porque você acaba entrando nesse processo de satisfação, além de ser muito bom, muito gostoso. Tem um hiperorgasmo, um orgasmo de corpo todo. Mas vamos ao tema do vídeo de hoje, que é colocar limite no sexo. E o fato é o seguinte, é muito comum receber histórias de mulheres que sofreram violência no sexo pelo parceiro. E eu recebi recentemente uma interagente que me contou a história dela. Eu conversei com ela, ela me autorizou a contar a história, só não vou aqui citar o nome. E ela chegou na primeira sessão e me contou o seguinte, eu fui estuprada pelo meu parceiro. Daí eu falei, me explica direito, como que é isso? E ela me contou o seguinte, que ela havia acabado de terminar um relacionamento longo de oito anos, estava naquele momento mais carente, mais fragilizada, E apareceu aquele homem maravilhoso, encantador, romântico, onde tudo se encaixa, onde tudo é perfeito. E ele foi envolvendo e envolvendo ela, mostrando todo o lado maravilhoso dele. E ela foi ficando cada vez mais apaixonada. Até que, como não poderia deixar de ser, foram para o ato sexual. E uma química, uma coisa gostosa, e de repente, no meio do ato sexual, ele segura ela com força e começa a fazer movimentos fortes, e ela fica meio sem conseguir se movimentar, e aquilo começa a gerar um incômodo. E ela fala, não, para, que você está me machucando. E ela é ignorada, e ele segura com mais força, e faz com mais força ainda. E ela, não, para, para, me solta. E ele continua. E daí, quando acaba o sexo, ela olha para ele e fala, meu, por que você fez isso? E ele, isso o quê? Daí ela começa a relatar tudo o que aconteceu. Daí ele fala, eu não vi o que você estava pedindo para parar. Daí ele vai embora, ela pede para ele ir. Daí depois ela para e pensa. E vai ver que ele não ouviu mesmo, né? Ele é tão maravilhoso. Ele é tão carinhoso. Ele é tão, 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 tão. E daí começa a vir as justificativas. Começa a justificar os motivos pelos quais ele poderia ter feito aquilo, daquela forma, né? E ele tem tanta, tanta, tanta qualidade. E teve esse problema, mas isso é tão pequeno, perto de tanto, 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 que daí ela decide continuar com ele. O fato é que essa experiência de violência se repetiu em todas as outras experiências. Ele sempre muito bruto, sempre muito violento, sempre ultrapassando o limite dela. E dentro dela, ela querendo ser amada, querendo ser respeitada. E, de uma certa forma, ela querendo que ele tratasse ela de uma forma diferente, para que ela não sentisse aquela sensação ruim que ele estava fazendo ela sentir. Ela não queria acreditar no que estava acontecendo. Ela queria acreditar que só o outro lado maravilhoso era verdade. Que aquele lado ali não era. Só que as coisas começaram a piorar. Ele, com o tempo, aquele lado maravilhoso foi deixando de ser tão maravilhoso. E, de repente, ele começou a observar, para ela, os defeitos dela. Ele não olhava para ela e achava ela tão maravilhosa que nem ele achava no começo. E, daí, ele começou a falar que ela não era mais tão bonita para tal coisa, que ela não era tão talentosa para outra coisa. E começou, com isso, a diminuir ela. Mas, ela não desistiu dele. Ela continuou. E ela foi tentando fazer com que ele tratasse ela da mesma forma que ele tratava no começo. Querendo voltar a ser tudo igual como era no começo. E, por que que eu estou contando essa história, né? Eu também sofri violência na minha relação. Esse caso, dessa minha inteligente, durou quatro meses. Eu vivi uma história muito parecida que durou quatro anos. E eu acredito que muitas mulheres vivem esse tipo de situação. É por isso que eu estou gravando esse vídeo sobre esse assunto. É um assunto bastante sério. Eu me relacionei por quatro anos com uma pessoa que me agredia durante o sexo, me batia e eu falava que eu não gostava, que doía demais, que era além do meu limite. E, mesmo assim, todas as vezes ele batia. E eu todas as vezes reclamava. E até que chegou um momento que eu perdi minha libido. E eu não queria mais fazer sexo. Mas eu amava tanto ele. Amava tanto ele que eu fazia sexo. Pra não perdê-lo. Pra... Como uma espécie de obrigação conjugal pra tê-lo ao meu lado. Porque ele era muito maravilhoso fora do sexo. Né? Ele era uma pessoa admirável. E os primeiros meses ao ano foi tão maravilhoso. Tudo que eu queria era que eu voltasse a ser daquela forma como foi no início. Só que, junto com isso, eu tava em depressão. Tava com uma baixa autoestima. E várias questões que faziam com que eu permanecesse naquela situação de abuso e de violência. Assim como outras tantas mulheres. Né? E geralmente uma mulher que sofre uma relação abusiva. Uma relação com violência. Ela vai fazer isso justamente porque ela não está bem. E porque ela tem um sentimento ali muito maior pela pessoa do que por si próprio. E de uma outra certa forma, nós mulheres, crescemos aprendendo a nos reprimir sexualmente. Né? Então, nosso desejo é reprimido. Nossas vontades são reprimidas. E a gente aprende que a mulher tem que satisfazer o homem. Culturalmente, isso daí ainda acontece. Né? E a mulher tem que estar confortável para o parceiro. Mas para elas, não. E então, a mulher, ela, de uma certa forma, ela foi condicionada, ela aprendeu que ela tem que se anular para o homem. Assim como os homens também aprenderam que eles têm que ser o machão, que não chora. Então, assim, teve uma deturpação do feminino e do masculino. E tanto os homens quanto as mulheres sofrem com isso. E o que uma mulher, normalmente, que vive uma situação que a minha interagente viveu, ou vive uma situação que eu vivi, vai tentar fazer, né? Vai lá, tenta conversar, falar que não gosta, que não quer. E daí ele repete. E aí, tem a briga, mas depois pede a desculpa e fica tudo bem, né? E o ciclo vai se repetindo. E daí cabe a reflexão, né? Por que que é tão difícil se posicionar e, mais que se posicionar, parar esse ciclo, parar essa repetição? Porque sabe, muitas vezes o que vai acontecer, a gente geralmente acha que o problema é o outro. Então, a gente, depois de algum tempo, pouco tempo, ou depois de muito tempo, vai finalizar aquela relação. Só que o que acontece é que o ciclo se repete no outro relacionamento. E daí depois você pensa assim, eu tenho dedo pobre, eu só escolho pessoas erradas, né? E o ciclo vai se repetindo. Porque a grande questão de que aconteceu tudo isso na minha vida, na vida dela, é porque nesse momento, a cada vez que a gente perdoa e que a gente se permite vivenciar mais uma vez e mais uma vez essa situação, isso está significando que a gente quer que o outro nos respeite, que o outro nos ame. Mas de uma certa forma, a gente não está se respeitando, não está se amando. Porque se eu me amo, eu me respeito, eu não permito que isso aconteça na minha vida. E aí é que está a grande questão, para virar esse jogo de relacionamentos abusivos, é a gente se amar e se respeitar. E sair desse lugar de vítima, tá? Porque a gente é vítima a primeira vez que acontece. Porque a gente não sabia, porque a gente não esperava. Mas depois que a gente se permite a segunda, a terceira, a quarta, a centésima vez, você está nessa situação porque você quer. Porque tem coisas boas também. Porque vai ter o carinho, vai ter o amor, vai ter as outras coisas que vão te preencher de uma certa forma, e esse lado ruim, compensa ficar com essas coisas boas. Mas isso tudo só compensa porque está faltando você se amar e você se respeitar. Pare e pensa quantos sapos você já engoliu durante a sua vida. E eu não estou falando só de relacionamento. No trabalho, com a família, com amigos, né? A gente aprende a ser socialmente aceito. A gente aprende a perder a nossa autenticidade. E a gente aprende que a gente precisa ser amado e respeitado pelos outros. O que o outro acha de mim é o que me define. De uma certa forma, é assim. Por isso que a gente está sempre buscando se enquadrar na caixinha, nos padrões, nos status da vida, enfim, e tentando seguir todos esses padrões. Para ser admirado, respeitado, amado. E o caminho, justamente, da felicidade é justamente o contrário. É o caminho de você encontrar esse amor que existe dentro de você, por você. Porque se você se ama e você se respeita, você não permite que isso se repita na sua vida. Não tem espaço para repetir isso, tá? E daí, as massagens íntimas, todo o processo de conexão com a sua energia Kundalini, energia sexual, é um caminho de transformação para essa conexão com esse ser que é você, com esse amor por você. Então, quando eu busquei as massagens íntimas, eu busquei para aumentar a minha libido e salvar o meu relacionamento. Esse relacionamento horrível que eu tinha. E o que aconteceu? Com duas semanas recebendo as massagens, fazendo as práticas de ativação da energia Kundalini, energia sexual, eu comecei a me conectar com o meu sentir. E eu comecei a lidar com a realidade, como ela é. Porque quando a gente está num relacionamento abusivo, num relacionamento que tem violência, a gente não está lidando com a realidade. A gente está se iludindo pensando que algo vai mudar. A gente fica cada vez mais amorosa, compreensiva, dedicada, aguardando que o outro reconheça todo o seu esforço e que permaneça mais o lado bom e acabe o lado ruim. Então, a gente se dedica cada vez mais e mais e mais para merecer o amor do outro. Então, a gente está se iludindo. E quando eu comecei o processo, o meu processo, o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi que com duas semanas, aliás, na primeira massagem, a minha libido já voltou. E eu pensei, pronto, resolveu a questão do meu relacionamento. Porque eu achava que o grande problema do meu relacionamento é porque eu não queria mais fazer sexo. E daí eu pensei, pronto, a minha libido voltou, resolveu o meu relacionamento. Fui me relacionar com um parceiro, sabe o que aconteceu? Eu não consegui sentir nada. Eu tive vários orgasmos na massagem e com um parceiro eu não senti nada. Porque, de uma certa forma, eu entrei num processo de aceitação do que é, como é. E aceitando o que é, como é, eu percebi que aquela pessoa que eu me relacionava não era a pessoa que eu gostaria de me relacionar para o resto da minha vida. Eu queria que ele fosse aquele que eu conheci. Aquele que era amoroso, carinhoso e que foi nos primeiros dias. Mas que, ao longo do tempo, não era mais. E aquela pessoa que eu me relacionava não era a pessoa com quem eu queria dividir a minha vida. Então eu finalizei a minha relação. E muito em paz. E sem sofrimento. Então eu acredito que o processo para sair desse ciclo vicioso de um relacionamento abusivo, de um relacionamento com violência é o processo de autoconhecimento, processo de conexão consigo com você se amando, se respeitando. E os processos das massagens, o que ele faz? Ele te conecta com o seu sentir. Então a gente não sente. Por incrível que pareça, inclusive no sexo, a gente não sente. A gente fica muito excitado. É um prazer que está aqui na mente. Por isso que a gente precisa de movimentos fortes para tentar sentir alguma coisa. E no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente não está muito conectado com o nosso sentir. A gente está tão assim no piloto automático daquilo que é o certo, daquilo que é o socialmente aceito, que muitas vezes a gente vai fazendo as coisas sem estar conectado com o nosso sentir. Então a gente vai justificando as coisas para continuar nelas. Mesmo que o nosso sentir esteja falando outra coisa. Então, por exemplo, eu era professora e eu estava muito triste sendo professora. Mas eu ficava justificando, me dando motivos para continuar lá. Porque eu estava no cargo público. Aliás, dois cargos públicos, que essa é a realidade do professor. Dois cargos para ter um salário docente. Eu estava em dois cargos públicos com um salário alto. No meu caso, eu entrei na Prefeitura de São Paulo, que é a rede pública que paga melhor aos professores. Eu tinha um salário de cerca de seis mil reais. E estava completamente infeliz. Mas eu ia me justificando para que eu ficasse lá, para que eu continuasse. Porque eu tinha dinheiro, porque eu tinha estabilidade. Porque, enfim, porque eu ia conseguir. E eu definitivamente não tinha perfil para ser professora. Pelo menos na rede pública. Porque eu amo ser professora de Tantra. Eu amo dar aula. Amo estar com o grupo, dando aula. Amo estar aqui falando com você. Aqui no YouTube, nas outras redes. Instagram, Facebook. Amo isso. Mas, definitivamente, na sala de aula, não era o lugar onde eu me sentia feliz. Mas eu ia me justificando para ficar lá. E é assim que a gente faz. A gente vai justificando as situações. Eu estou... Eu tenho uma... Agora é amiga. Que ela veio com um cliente e se tornou amiga. E ela está em um casamento de 22, 23 anos. Um casamento que não existe mais sexo há muitos anos. Mas ela se justifica o tempo todo para continuar nesse casamento. Porque ele não me cobra nada. Ele me deixa à vontade para fazer as minhas coisas. E... Ele me trata bem na frente dos outros. Mas... Está faltando algo. Ela não está feliz. E ela começou a ficar deprimida. A ponto de agora ter que tomar remédio. E em vez da gente sair daquilo que está causando sofrimento. Que está causando dor. A gente vai justificando para ficar. Só que você pode justificar isso para Deus e o mundo. Só que você não pode enganar o seu coração. E é por isso que daí você vai ficando triste, deprimido, doente. Porque você não está feliz. E o processo com as massagens é uma conexão com o sentir. Com o sentir físico e com o sentir emocional. Então, quando você começa a ser tocado, cada pedacinho do seu corpo, você começa a sentir cada pedacinho. Cada pedacinho sensibilizado, o prazer começa a ser despertado. Mas é mais que isso. Você começa a se conectar com o seu sentir. E você começa a perceber de uma forma muito mais clara o que você sente dentro de você. E daí acontece uma coisa. Que você não consegue mais mentir para você. Você não consegue mais falar um sim quando o seu coração está dizendo que é não. Você não consegue mais ficar numa situação onde você não está feliz. E daí as coisas começam a acontecer. Porque você se conectou com o seu sentir, com a sua verdade. E aí sim você começa a realizar as mudanças necessárias na sua vida. Por isso que eu falo que o processo com as massagens íntimas, os processos das meditações de ativação da energia com a menina, energia sexual, eles não vão só trabalhar a sua bebida, a sua vida sexual. Eles vão transformar a sua vida emocional. Porque é uma conexão com o que você começa a encontrar a resposta e o caminho que você quer para você seguir. E daí sim você começa a encontrar a felicidade. E daí sim vai ter uma melhora no seu relacionamento porque você está inteiro. Porque você não está querendo se preencher do outro. Porque você não está querendo que o outro te ame, que o outro te respeite. Porque você está se amando, que você está se respeitando. E daí o outro começa a ter a admiração por você e quer estar do seu lado. Entende? Então começa a ter um relacionamento de pessoas inteiras. Não de uma pessoa que precisa do outro para te preencher, mas o outro não está preenchendo, o outro está te colocando para baixo, o outro está te diminuindo, o outro está te agredindo. Mas você fica nesse relacionamento? Por quê? Então, se você vive um relacionamento abusivo, um relacionamento onde você sofre violência, onde o seu limite é ultrapassado e desrespeitado, o caminho para você quebrar esse ciclo, Sair dessa situação é você começar a trazer luz à sua consciência do quanto que você está se amando e se respeitando nessa relação. Então, se você vive um relacionamento abusivo, um relacionamento com violência, um relacionamento onde o outro ultrapassa, desrespeita os seus limites, acho que vale a pena você trazer luz para a sua consciência e observar o quanto que você está se amando e se respeitando, o quanto que você está esperando que o outro te ame e te respeite e entenda que a mudança não vai vir do outro, a mudança tem que vir de você. É você que impõe o seu limite e se o outro está te desrespeitando, por que que você vai dar outra chance e outra chance e outra chance para o outro? Cada vez que você fala sim para o outro, você está falando não para você e você está se anulando e colocando o outro em primeiro lugar e você em segundo plano. Então, o caminho é você começar a trabalhar em você esse amor próprio, essa valorização, esse empoderamento de se colocar em primeiro lugar. E se isso, de forma racional, ou seja, cognitiva, só você aqui pensar, eu preciso me amar e tal, você pensa, sabe, mas chega na hora, você não consegue, procura ajuda, principalmente de terapias corporais, né, comigo, o que funcionou foi as terapias corporais, massagem íntima, meditações de ativação da energia Kundalini, você trabalhar essa energia que existe dentro de você, energia Kundalini e energia sexual. Energia sexual é uma energia muito poderosa, ela não tem a ver só com o sexo, ela é uma energia de criação, ela cria uma vida, ela gera uma vida, se ela gera uma vida, imagina o que ela não pode fazer. Quando você ativa essa energia, você consegue direcionar essa energia para qualquer área da sua vida, você não precisa direcionar para o sexo ou para a geração de uma criança, você consegue direcionar isso para qualquer área da sua vida, você consegue curar as suas feridas, você consegue se conectar com essa energia que existe dentro de você, que às vezes está ali adormecida, mas todo mundo tem. Ela existe dentro de todos nós. Então acredito que as terapias corporais, elas têm uma resposta muito rápida nesse processo. procura um terapeuta corporal, um terapeuta que trabalhe com as massagens, um terapeuta que trabalhe com as meditações, vem fazer um curso de imersão comigo, no final de semana, sábado e domingo, dia todo, no final de semana a gente trabalha as massagens, trabalha a respiração, as meditações de ativação da energia, com o da linha, faça um processo para transformar a sua vida. Busque recurso, o que não dá é para você continuar aceitando isso e achando que o outro que vai mudar. Então, assuma a responsabilidade pela sua vida, assuma as rédeas da sua vida e faça o que você tiver que fazer para se amar. Encontre o caminho para se amar. E pergunte todo dia o que eu posso fazer para me amar? O que me deixa feliz? Porque às vezes a gente está tão preocupado com o outro e a gente fica sempre tentando agradar o outro e a gente nem sabe mais o que agrada a gente. Qual é a sua comida preferida? Qual é o seu filme preferido? Qual é o seu passeio preferido? Então, comece a cuidar de você. Não espere que o outro faça por você. cuide você de você. Faça você as coisas por você. E daí você vai ver o quanto que você começa a se sentir forte, amada, empoderada e ao suficiente para que você possa compartilhar o seu amor com o outro e não depender do amor do outro. Que você transborde de amor. foi isso que aconteceu comigo. Foi esse o caminho que eu encontrei para me sentir feliz, realizada, independente do outro. Independente se eu tenho um parceiro ou se eu não tenho. Independente de qualquer coisa. Encontrar esse amor que existe dentro de você. Então, eu espero no fundo do meu coração que você busque esses recursos, que você trabalhe esse auto-amor, esse empoderamento, essa conexão com esse ser divino que merece muito amor, muito respeito, muito carinho. E que tudo isso tem que vir primeiro de você. é você alcançando tudo isso em você que todo mundo vai saber mostrar para todo mundo o quanto que você é digna desse amor, desse respeito, desse carinho. Isso começa em você. Bom, é isso. Vou repassar mais uma vez convidar para a semana do amor e conexão. É uma série de três vídeos onde eu vou ensinar algumas técnicas das massagens íntimas. Massagem insensitive, que é uma massagem sensorial que desperta o corpo todo, sensibiliza cada pedacinho do corpo e te conecta ao seu sentir. O sentir físico que leva ao prazer e o sentir emocional que leva a sua verdade ao seu coração. e é muito bacana porque todo esse processo de conexão ele ajuda o casal não só na parte sexual ele vai trazer mais ocitocina que ajuda a alcançar o orgasmo, vai sensibilizar o corpo, vai preparar o corpo para o hiperorgasmo, esse orgasmo expandido que se expande no corpo todo que dura minutos, mas ele vai aumentar o afeto e a vontade de se relacionar à sensitiva e ela produz muito ocitocina. Ocitocina é o hormônio das relações, é o hormônio do afeto, então se você dá um abraço demorado de dois minutos você produz ocitocina e quando você é tocado com esse toque carinhoso, sutil, do sensitivo seu corpo produz muito ocitocina e daí o desejo de se relacionar, o afeto ele aumenta e isso reverbera na relação do casal. Se houver amor, isso é verdade, porque se você, como acabei de falar no vídeo sobre a violência na relação, se você tem um parceiro que não te ama, que não te respeita, você não vai entregar o seu ouro para essa pessoa, e da mesma forma nas aulas da semana do amor e conexão eu vou ensinar as massagens genitais, essas massagens eu não coloco aqui no canal público, porque é bem complicado, é muito íntimo para ser exposto, então nas aulas eu vou demonstrar algumas técnicas da massagem língua, que é a massagem no pênis, e algumas técnicas da massagem Yoni, que é a massagem no genital feminino, mais especificamente eu vou demonstrar as técnicas de estímulo do clitóris, que é o pontinho chave ali para as mulheres alcançarem o orgasmo, então eu vou demonstrar algumas técnicas e quem quiser dar um passo a mais, eu vou mais para frente abrir as vagas para o meu curso online, onde eu ensino todas essas técnicas da sensitive, da massagem genital, técnicas avançadas, de estímulo de ponto G, que é a parte interna da vagina para a mulher ter prazer na penetração, técnicas de estímulos de ponto P, próstata no homem, que é uma zona erógena que permite que o homem alcance mais prazer, e as técnicas de sexo, técnica de sexo oral, técnica de penetração, existe uma técnica de penetração muito bacana que faz com que a ionia, a vagina, ela desperte e ela começa a fazer uma movimentação que a gente chama de mastigação no pênis, é como se fosse um pompoarismo, só que o pompoarismo ele é feito de forma intencional, a mulher vai contraindo a vagina de forma intencional no pênis, e com essa técnica, com esse tipo de penetração, a vagina, ela desperta e ela começa a fazer esses movimentos de forma involuntária, que vai causar muito prazer para a mulher e para o homem, pega as posições também que a gente utiliza, as melhores posições, e é isso, é um curso bem completo, que tem tudo que vocês precisam para melhorar a vida sexual, tá? E também, por que não, emocional, tá? Além disso, tem as técnicas também de meditações, de ativação da energia kundalina e energia sexual, que você pode fazer inclusive sozinho e que vai trazer uma profunda conexão, empoderamento com essa energia realizadora, geradora, criadora, que existe dentro de você e não existe dentro de todos nós. Bom, e é isso, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, se você quiser se inscrever para assistir essa semana do Humor Conexão, assistir essas três aulas, é só você clicar no link, deixar seu e-mail, tá? E depois ir lá na sua caixinha de e-mail confirmar o seu cadastro que você vai receber esses vídeos. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, se você tiver alguma dúvida sobre sexualidade, relacionamento, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder a sua questão, me acompanha nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, é isso, gratidão, e até mais!